Você não tem garantia que a empresa quer que você se aposente lá, então o que eu quero que você tenha na cabeça é o seguinte, você precisa estar empregável, estar empregável. Lílian, mas o que significa ser estar empregável? Estar empregável é você ter um currículo, é você ter uma robustez, é você ter uma presença na sua gestão, na sua empresa, nas redes, no seu networking, que todas as pessoas querem em você. Então o maior erro que a gente acaba cometendo quando a gente não quer aparecer, é que a gente acaba colocando na nossa cabeça que a gente vai esperar acontecer alguma coisa para fazer o movimento. Então por exemplo, eu não vou publicar no LinkedIn até ficar desempregada, aí você fica desempregada e tem que sair correndo atrás que nem louco para conseguir ser chamado para alguma coisa no LinkedIn. Aí porque está desempregado, aí fica lá mandando, fazendo post, fazendo conexão com as pessoas e as pessoas percebem que tem uma malandragem ali por trás, que no fundo você quer emprego, por isso você está fazendo isso. Agora, quando você já faz isso de forma genuína, ou seja, você já está fazendo isso antes de precisar, além de você já estar ali preparando esse terreno, você ainda garante que as pessoas vão ver você como uma pessoa que doa informação, que dá informação, que gosta de contribuir, que gosta de compartilhar conhecimento e isso é valor. E aí